Oi, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo de Skywars aí pra vocês Então, sem enrolação, vamos começar aí com as partidas e bora lá Beleza, galera, começamos aqui então, deixa eu ver só se eu tô com os kits aqui certo, eu tô com os kits certo E, bom, muita gente reclama que eu só fico jogando com os mesmos kits e que eu não uso textura, galera Vamos parar de reclamar, vamos só ser todo mundo legal e jogar o jogo como ele tem que ser jogado, tá ligado? E é isso aí, tá, nossa, já veio Enderpeel muito rápido, moleque, agora eu gostei Já pega aqui o baú, ah, velho, porque nunca vem Vanessa no meio pra mim, eu, sempre quando eu vejo o Ghost jogando Vem um monte de Vanessa pra ele aí, pra mim não vem nunca, eu acho injusto e indigno Vou matar esse cara ali, ó, nossa, nossa, só sente o poder, toma, toma, ah, não, mano, eu que fiz a kill, hein Foi praticamente eu que fiz a kill, hein, achei roubado, achei injusto, indigno, cadê minha Enderpeel? Cadê minha Enderpeel? Meu Deus do céu, foi atacado, tô vivo Você empurra ele, eu te empurro Meu Deus Calma, eu tô sofrendo muito ataque Que isso, cara, ele é um mago das Enderpeels Cheguei Ok, desista Beleza, vamos parar mais uma Estava tomando apenas o meu refrigerantezinho Que eu não posso falar o nome, porque eu não estou sendo patrocinado, né Se me patrocinasse, olha O refrigerante que vim me patrocinar é o que eu tava tomando, hein, galera Aê, beleza, deixa eu tomar, deixa eu tomar, ó, eu já tô, já tô na vibe do refrigerante Vamos colocar a armadura aqui E minha Enderpeel podia vir mais rápido, né Ah, venha, venha, Enderpeel, Enderpeel Boa, nice E, cheguei Meu Deus, meu Deus, o cara tá girando O cara é o, é o cara mais Endspinner Meu Deus Que que é isso? O cara tá muito ditado, né, mano Os caras aqui do Skyman Games estão muito ditados Olha lá, olha lá Moleque bom Não leva aqui no aquiback, mas é tática Relaxa, galera Confia, não é hack não Confia que ele não é hack não Olha lá Oh, what the fuck What the fuck Que que tá acontecendo? Que isso? Olha aquele cara Olha aquele cara, mano Ele é o melhor hacker do mundo Aquele cara é o melhor hacker do mundo Meu Deus do céu Você viu ele colocando bloco? Olha lá, olha lá, olha lá Eu quero muito assistir Para, cara Eu só quero assistir um hacker ali, mano Só rapidinho ali, por favor Calma, eu não quero sair derrubado, não Só quero Meu Deus Ah, não Ah, não Esse cara não existe Esse cara não existe Ele é meu melhor amigo agora Ele agora é meu melhor amigo Ai, ele jogou Endp aqui Ele errou Ele é muito ruim Ele é o pior hacker da face da terra Vou ficar aqui em cima Oh, 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 oh Vem, voa, 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 vem Vem, eu sei que você sabe voar Eu sei que você sabe voar, meu amigo Meu Deus, ele tá louco Meu Deus, ferrou Acabou o meu bloco Ele errou Mano, se eu matar esse cara, velho Eu não vou matar esse cara nunca Nem em anos de carreira Calma Opa Ataquei Meu Deus Ataca Meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Nossa, mano Não tinha como O cara tava muito ditado Caraca, eu quase matei ele Putz Mano, Sky Mini Games só tem hack Só tem hack aqui Não, é sério Só tem hack nesse jogo, velho Nesse servidor What the fuck E uma galera fica falando Ei, só porque você lançou o Lotus Você fica falando Mano, do servidor Mas mano, já desde o início que eu comecei a gravar aqui Eu sempre reclamei que tinha muito hack Inclusive vocês reclamam que tem muito hack Não adianta falar que é só eu Ou só o Ghost Porque a gente vai lançar um servidor Inclusive a loja já tá aberta Link na descrição Se quiser usar o meu cupom Sou fake10, né Só pra você não pagar mais caro, né Eu sou humilde Preço justo, de verdade É isso aí Tá Vamos fazer aqui, ó As trocas sinceras Beleza Eu já vou assassinar um homem Já vou fazer o que eu vim fazer aqui Vem, vem Vem, rapaz Será que você é o que? Destemido? Nossa Nossa Tem hack, mas Não, pera Esse aqui não é hack, não Mas, enfim Pera Meu Deus O cara caiu Parecia cena de filme O cano o cara vai assim E vira pra trás E daí cai, tá ligado Igual cena de desenho Caraca, mano Eu tô muito feliz Por ter visto esse cara Cair desse jeito Pera, eu vou voltar aqui pro meio Porque tem um homem aqui Um homem peregrino Ele tem um Ele tem Ah lá Não é hack não Imagina O cara só não sai do lugar Mesmo porque ele tem Ele é gordinho Ele é a gravidade Não altera a física Da emoção Mano, olha o que eu tenho agora Meu Deus Vou utilizar muito isso aqui Sai daí Pera Eu vou fazer Eu vou fazer uma Não, não vou fazer isso não Pera, eu vou fazer isso sim Eu não sei se eu faço isso ou não Eu queria subir lá Meu Deus do céu Ele caiu Ele caiu da linha Ele caiu da linha Ele caiu da linha O cara era um mago O cara era um mago Pera, só tem aquele homem ali Aquele homem ali Não, vocês querem que eu trolo? Vocês querem que eu trolo? Vocês querem que eu mato zoando? Não, comenta já agora Comenta já agora Quem acha que eu vou matar zoando de tão? Meu Deus Esse cara é cego Aí, acertou Vamos ver quem é melhor Vem aí Tô Ele tem uma nessa Vem aí Tô bem Tô bem, tô bem Calma, nada aconteceu Nossa, eu tô muito bem Nossa, eu tô muito bem Nossa, eu tô muito bem, galera Olha lá Tô Plim Fez plim já Já fez plim Uh Plim Eu sei onde é que você vai passar, rapaz Uh, calma, calma, calma Oh, 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 oh Eita Ele travou Que isso? Merda Pera, pera Eu tenho sonho Eu vou matar esse cara zoando Senão eu não me chamo Sou feiquinho da quebrada Vem, vem, vem Ele tem, ele tem Valeu Oh Joga no caixão O cara me chamou de lixo Por que que eu sou um lixo? Eu matei o maior bonito ele Beleza, vamos continuar então Vamos lá Caraca, mano Agora eu fiquei bem Agora eu tô bem Agora eu tô incrível, eu diria Eu diria que eu estou animado agora Agora Isso me deixou incrível Nossa senhora Agora eu vou matar todos os inimigos que apareceram na minha frente Eu peguei 30 vezes o mesmo bloco e ele não veio pra minha mão Isso é incrível E eu joguei a poção e ela não contou Ah, meu Deus, eu amo esse servidor Jesus Cristo Beleza Os mesmos bugs desde 1912 Quando o servidor foi lançado nos primórdios Aê, moleque Nossa, já pode ir digitando a hashtag Vanessa Já pode ir digitando a hashtag Vanessa Senão você não vai mais ser meu amiguinho Beleza Eu tenho um cara atrás de mim Eu já percebi Meu Deus Eu tô bugado Eu tô bugado Por que que eu buguei no bloco? Alguém consegue me explicar o motivo, o circunstão, a arrasança? Eu não sei mais falar também, inclusive Eu só queria deixar isso claro Que eu vou fazer MLG Meu Deus Errei até MLG Ah Não Tô vivo Não Não, 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 não Ah, velho Eu tinha me salvado muito Beleza, galera Vamos pra mais uma aqui, então Porque hoje Nossa, olha esse mapa, moleque Olha esse mapa, mano Meu Deus Meu Deus Olha esse mapinha Que incrível Eu adoro esse mapa Eu juro que eu amo esse mapa E ainda vem postando speed, ó Boa, moleque Agora funcionou, pelo menos Agora pelo menos funcionou E eu já jogo o Mender pro lado Vai Nossa, já tá incrível Já tô ganhando Não, já ganhei Já ganhei Se eu não ganhar esse daqui, velho Vocês não precisam mais nem ver meus vídeos, velho Juro Se eu não ganhar esse daqui Vocês podem ficar bravos comigo Eu vou ganhar essa partida Eu tô prometendo pra vocês Eu tô prometendo pra vocês O que que tá acontecendo? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Não posso falecer Não posso morrer Não posso morrer Eu tenho uma lei Eu tenho um sonho Eu tenho uma vontade Easy Easy kill Easy kill Nossa, foi muito fácil, velho Nossa, foi Foi muito fácil, mano Eu juro pra vocês que foi muito fácil Nem clicou em mim Nem fiquei tenso Relaxa, galera Relaxa Faço isso pelo 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 Humanidade Humanidade Não Não Nossa, velho Eu jogo muito Tô bem Calma Calma Calma, meus caros confrados Confrados Quem fala caros confrados Meu Deus Tem um homem aqui Deu dibre Não vai nem me encostar Não vai nem me encostar Se me encostar Se me encostar Esse cara é bom Se me encostar O que que tá acontecendo O que que Quem está acontecendo Quem está acontecendo Meu Deus Sai Ele ficou pegando o baú Eu gosto dele já Calma Opa, time Claro Claro que vamos, time Claro que vamos, time Claro que vamos, time Vamos, vamos Bora Ó o time aqui, ó Ó o time aqui, ó Ó o time aqui Já pega você também de revésgueio Já vem, já vem, já vem Já vem que você não tem perdão Já não tem perdão, não Nossa, nossa Meu Deus, meu Deus Eu vou matar esse daqui com a maçã Ele merece Ele merece, ele merece Não, você merece Eu ainda vou comer a maçã E te bater Obrigado, obrigado 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 Vamos, vamos a última Para eu mostrar Para que eu realmente vim Beleza, a gente vai então Aqui a ultiminha A ultimate Ultimate E a galera fica comentando Que eu não faço mais De ter clique, mano Eu parei de fazer de ter clique, galera Desculpa Não, não sou mais o mesmo Sou fake Nutella Não faz mais de ter clique Deslike Mentira, não dá dislike, não Isso aí foi só uma Foi uma piada, galera Eu faço piadas Para ficar legal o vídeo Tá Uh Vai Vai, moleque Nossa Deu errado Tô bem Ferrou Meu Deus Olha esse cara construindo Ele é muito veloz Eu errei tudo Olha o contorno Olha o contorno Meu Deus Ferrou Ferrou Ele tá com uma espada muito forte Comparado a minha Mas o que importa Na verdade É o coração O coração bate E a perna cai Obrigado Calma Calma Nossa Nossa Fui presenteado aqui Obrigado Natal É nóis Já pega aqui Mano Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu não tenho como perder Desculpa Já 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 aviso de antemão Vem Vem então Vem pro lado da minha força Vem pro lado da minha fúria Da raiva De um deus nórdico Das trevas Tchau Tchau homem Nossa o cara não tem nem chance Mais contra mim Eu não Já Já tô Já perdi o controle dessa partida Já perdi o controle dessa partida Já está infame Ele tá intenso Nossa mano Ô Vai Tira a armadura aí Vai Tira a armadura mesmo vacilão Faz o que você veio fazer aqui Rapaz Faz mesmo isso Só falta mais um Um little man Mano Vocês querem que eu mate o Zanda Vocês querem que eu mate o Zanda Não eu vou matar o Zanda então Vou matar Nossa Calma A gente tem A gente tem dois itens Que a gente tem potencial de usar Ovo Agora faço assim Vem Vem então Vem no soco Vem no soco Vem no soco Não Pera aí Pera aí Vem no soco 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 Pera aí Ah não Não Eu te salvo Não Ah não Ele morreu Mas enfim galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece seu like aí embaixo É nóis Muito obrigado pelo vídeo É nóis Valeu Falou aí Tchau